A Direção Nacional da Polícia Judiciária promoveu hoje uma feira de saúde na sua instituição em Achada Grande Frente com o objetivo de proporcionar aos funcionários bem-estar e saúde com rastreiros gratuitos. Segundo o Diretor Central da Investigação, esta feira vai congregar várias ações de rastreios e doação de sangue efetuado pelo Banco de Sangue do Hospital Universitário Agostinho Neto. Esta iniciativa é do Gabinete da Comunicação e Imagem da Polícia Judiciária. O objetivo é proporcionar aos funcionários da PJ o bem-estar, a saúde. Como sabemos, a saúde é um bem precioso e todos nós devemos preservá-la, conservá-la e procurá-la. Daí que o objetivo da PJ, dentro da área social, proporcionar aos funcionários esta ação. O mesmo destacou ainda que já há 29 voluntários da Polícia Judiciária que vão doar sangue ao Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto. Aqui vamos ter despistes de glicémia e tensão arterial e também vamos ter cerca de 29 voluntários que vão doar sangue ao Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto. Sim, é a primeira vez. E vamos continuar a realizar mais feiras. A enfermeira responsável por estas ações falou também da importância desta feira para os agentes da Polícia Judiciária. Aqui nós trazemos triagem, onde nós faz despistes de glicémia, também de tensão arterial. Também o hospital Agostinho Neto está ali com cirurgião e urologista. Está também delegacia de saúde. Então, listas recheadas de algumas coisas que esta precisa ali na feira de saúde. Trata-se de uma iniciativa realizada pela Direção Nacional da Polícia Judiciária e conta com apoios da Delegacia da Saúde da Praia, do Hospital Universitar Agostinho Neto, do Banco de Sangue, do Hospital Universitar Agostinho Neto, da Universidade Única e da Proteção Civil de Bombeiros.